Uma equipe preparada e organizada vem fazendo toda a diferença nesse segmento. Acompanhe. Mário trabalhou durante muito tempo com a importação de produtos de informática. Dentre suas tarefas do trabalho, o empresário acabou conhecendo o segmento de locação de tendas para eventos. Após uma pesquisa de mercado e muito trabalho duro, ele criou a Total Tendas. Boas parcerias, foco no marketing e preocupação com cada detalhe, vem fazendo do empreendimento destaque em Campinas e região. Através dessa ideia, uma vez que eu fui alugar uma tenda, eu achei realmente o valor até caro do que haviam me cobrado. E através disso eu iniciei uma... me despertou uma curiosidade e falei assim, bom, vamos começar a pesquisar sobre esse trabalho. E eu acabei fazendo pesquisa com os meus concorrentes, que hoje são os meus concorrentes. A partir daí também eu comecei a trabalhar com divulgação. E eu trabalhei com algumas mídias de divulgação, umas eu acertei, outras não. Hoje eu sou muito focado em uma mídia que é uma mídia de internet, de divulgação. E através disso os negócios começaram a acontecer. A missão da empresa é entender a necessidade de cada cliente e tipo de evento a ser realizado. Os serviços oferecidos são os mais variados, garantindo satisfação, agilidade e segurança em cada atendimento. Trabalhamos com locação de tendas, locação de palcos, box-truz, montamos estrutura de piso, carpetado ou não, para casamento, para eventos em geral. E decoração em lycra, mas o carro-chefe mesmo, o carro forte da empresa é a locação de tendas. A empresa só usa materiais de qualidade e conta com uma equipe completa e preparada para fazer montagem e desmontagem de todos os equipamentos. Hoje eu trabalho, eu sou muito focado num trabalho de material diferenciado. Eu tenho material que eu até brinco com o meu cliente, né? Eu falo que, olha, se o meu material não tiver do seu agrado, do que eu estou locando ou vendendo para você, você não precisa me pagar. De 2011 para cá, a Total Tendas vem trabalhando para fazer as pessoas felizes, com muita competência e persistência. Com isso, o empresário faz planos para o futuro. Outro segmento dentro do negócio é o segmento de estrutura de barracão. Então, aí é para empresas, grandes corporações, né? Que precisam armazenar produtos, construções que demandam guarda de material, de equipamentos. Então, isso é um próximo passo, talvez o ano que vem, que eu já comecei a pesquisar sobre estrutura, o que é necessário. E é necessário um outro tipo de logística também para esse transporte. Então, eu vou trabalhar com isso.